Salve família aqui do canal Poupits Esportes Galera para esta quinta-feira dia 3 de agosto de 2023 Selecionei 12 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quinta-feira Beleza? A gente começa lá pelas oitavas da Copa Libertadores Jogos de ida Confronto entre Atlético Nacional da Colômbia Contra Racing Club da Argentina O jogo rola às 9 horas da noite Aqui no confronto galera Eu vou partir para o mercado de gols Por que? De 5 jogos que fez em casa O Atlético Nacional Ele marcou gols em 3 jogos, né? Como vocês podem estar observando aí E o time do Racing Club Jogando fora de casa Bateu o que? Ambas marcas em 3 jogos E ele marcou gols em 4 jogos, né? Como vocês podem estar observando aí E nesse confronto O Atlético Nacional Tem por obrigação De partir para cima, né? Até porque Vai jogar em casa E vai ter o apoio total Da sua torcida Ou seja, vai dar espaço Para o time do Racing Club Então na minha opinião É um confronto Para a gente assistir Dos gols ou mais Então melhor opção Jogo acima de 1 gol e meio Nesse exato momento Pagando ali 1.40 1.45 Né? Tá variando Vai depender da banca E a opção mais arriscada Dupla chance Para o time do Atlético Nacional Pago no ponto 36 Beleza? E o possível placar exato 2x1 Para o Atlético Nacional Pulamos agora Para o Flamengo Contra a Olimpia Assunção Do Paraguai O jogo rola também Às 9 horas Da noite Bom, família Aqui não tem muito Que discute não Flamengo Tá num grande momento Tá embalado Vem ali de 5 jogos Que não perde Com 3 vitórias E 2 empates Vai pegar uma Olimpia Que não se encontra Em um bom momento Né? O time já soma 5 jogos seguidos Que não ganham a partida E o Flamengo Muito acima Tecnicamente Joga ao lado Da sua torcida Beleza? E o ideal seria Vitória do Flamengo Né? Mas vejam só A cotação Tá muito baixa Pagando apenas 1.20 Então Eu vou tentar Dar uma forçada Galera Vou partir Para o mercado de gols Aqui nesse confronto Beleza? Então A dica que eu vou deixar Para vocês aqui É partida acima De 12 gols e mil Pagando 1.50 Outra boa opção Também é a vitória Do Flamengo No primeiro tempo Pagando 1.62 Beleza? Imposto Eu vou placar exato 3x1 Para o Flamengo Pulamos agora Para a Copa Sul-Americana Oitavas de finais Jogos de ida Confronto Entre São Lourenço Da Argentina Contra São Paulo O jogo rola Às 7 horas Da noite O São Lourenço É uma equipe Que vem ali De Um empate Duas derrotas E duas vitórias O São Paulo Já vem de 3 jogos seguidos Que não sabe O que é vencer Como vocês podem Estar observando aí Porém Nesse confronto Acho muito difícil O time do São Paulo Sair com a derrota O time do São Paulo Que nos últimos jogos Tem levado a melhor Contra times argentinos Beleza? E na minha opinião O São Paulo É mais time Do que o São Lourenço Com todo respeito E mesmo o São Paulo Jogando fora de casa Acredito que ele não Perde esse confronto De jeito nenhum Então a dica Nesse confronto Vai ser o que? Dupla chance A favor do time Do São Paulo Pagando ali 1.50 Beleza? E outra boa opção Também É jogo acima De um gol e meio Pagando ali 1.62 Já que o time do São Lourenço Por jogar em casa Vai partir para cima E esse acima De um gol e meio Cabe perfeitamente Também Pagando 1.62 E um possível placar exato 2x1 Para o São Paulo Beleza? Pulamos agora Para a América Mineiro Contra Red Bull Bragantino Um clássico brasileiro Na Sul-Americana Quem faz o primeiro Confronto em casa É o América Beleza? O América Que quando joga em casa Tem feito bons jogos O time fez 5 jogos em casa Tem ali 1 empate 2 derrotas E 2 vitórias O Red Bull Bragantino Fora de casa Não tem jogado bem Ultimamente Fez 5 jogos fora Perdeu 3 E ganhou apenas 2 jogos Na minha opinião Deve ser um jogo aberto O América Joga em casa Tem por obrigação De partir para cima Até porque Não tem outra opção O que joga em casa Tem a obrigação De fazer O seu resultado Jogando em seus domínios E vai dar espaço Red Bull Bragantino Que é um time Muito bom Principalmente jogando Nos contra-ataques Na minha opinião Esse confronto Bate ambas marcas Beleza? Então sem muita enrolação Melhor opção do confronto Ambas equipes marcas Pagando 0.83 Opção mais arriscada Dupla chance Para o América Pagando ali 1.50 Já que o América Joga em casa E tem um apoio total Da sua torcida E um possível placar exato 3x1 Para o América Mineiro Beleza? Pulamos agora Para Nublense Do Chile Contra LDU de Quito Do Equador O jogo rola também Às 9 horas da noite O Nublense É uma equipe Que vem De 3 empates E 2 vitórias A LDU Vem da mesma forma Vem ali De 3 empates E 2 vitórias Na minha opinião A LDU Sai com um bom resultado Aqui desse confronto Beleza? Porque na minha opinião O time da LDU É uma equipe Muito mais catimbeira É uma equipe Que já tem costume De jogar esse tipo De competição Seja Sul-Americana Ou Copa Libertadores Beleza? E eu vejo A LDU Não perder nesse confronto Uma equipe Que ao meu ver É muito mais organizada E melhor tecnicamente Também Com todo respeito A equipe do Nublense Mas eu vou de melhor opção Nesse confronto Dupla chance A favor do time Da LDU De Quito Pagando ali Nesse exato momento 1.44 E a opção mais arriscada Jogo de ambas A equipe marca Uma ótima opção Também pagando 1.83 E um possível placar exato 2x1 Para LDU De Quito Beleza? Pulamos agora Para a América do Norte E Central Copa das Ligas Jogo entre New England e Revolução Contra Atlas O jogo rola Às 9 horas Da noite Lembrando galera Que é 16 avos De final E é jogo único Quem perder Tá fora Na minha opinião Deve ser um jogo ótimo Para o mercado de gols Porque Eu tenho acompanhado A maioria dos jogos Desta competição E sempre tem batido Ambas marcas Ou acima de 12 gols E meio É uma competição Que a média de gols É muito alta Por exemplo Vejam só Os últimos 5 jogos Do New England e Revolução A maioria deles Ou é ambas Que bate Ou acima de 12 gols E meio A maioria dos jogos Do Atlas Tá da mesma forma Beleza? Então não vejo Melhor opção aqui A não ser Jogo de ambas A equipe marca Paga no ponto 73 Opção mais arriscada Handicap 0 A favor do time Do New England e Revolução Paga no ponto 53 E um possível placar exato 2x1 Para o New England e Revolução Beleza? Pulamos agora Para New York Red Bulls Contra New York City O jogo rola Às 9 horas Da noite Mais um confronto Bom para o mercado De gols São equipes Que sempre Vêm marcando gols Com regularidade A maioria dos jogos Do New York Red Bulls Ou bate ambas Ou bate acima De 12 gols e meio A maioria dos jogos Do New York City Da mesma forma Como vocês podem Tá observando aí Então a melhor opção Do confronto É jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.91 E a opção mais arriscada Handicap 0 A favor da equipe Do New York Red Bulls Beleza? Pagando ali 1.55 E um possível placar exato 3x2 Para o New York Red Bulls Beleza? Pulamos agora Para a Philadelphia Contra DC United O jogo rola também Às 9 horas Da noite Aqui no confronto Galera Eu vejo a equipe Do Philadelphia Levando muita vantagem Porque é uma equipe Que tá embalada Já vem ali De 4 vitórias consecutivas O DC United Além de ser um time Inferio tecnicamente Não tem jogado bem Ultimamente também Tem oscilado bastante E na minha visão O Philadelphia Vence esse confronto Beleza? Então melhor opção Vitória Do Philadelphia Pagando ali 1.73 Opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.88 E um possível placar exato 3 a 1 Para o Philadelphia Beleza Pulamos agora para Pumas Contra queretaro O jogo rola As 9 horas 2 a 1 5 a 1 Para o Pumas Pagando 0.60 Beleza? E um possível placar exato 2 a 1 Para o Pumas Pulamos agora para Charlotte Contra Cruz Azul O jogo rola As 9h30 Mais um jogo bom para o mercado De gols Galera Vejam só Os últimos 5 jogos ali Do time do Charlotte A maioria deles Ou bate ambas Ou bate acima De 2 gols e meio A maioria dos jogos Do Cruz Azul Da mesma forma Beleza? E a melhor opção aqui Não tem para onde correr Ambas a equipe marca Pagando ali 1.57 Outra boa opção também É dupla chance A favor do time do Charlotte Pagando 1.44 Beleza? Um possível placar exato 2 a 1 Para o Charlotte Pulamos agora Para Real Salt Lake Contra Clube Leão O jogo rola 11h30 Da noite Aqui no confronto Galera Eu vou partir Para o mercado de gols São times que jogam De maneira ofensiva Raramente vocês vão ver Jogos aí Do Real Salt Lake Ou do Clube Leão Batendo abaixo De 2 gols e meio Ou não batendo Ambas marcas Beleza? Então Eu vou partir Para o mercado de gols Nesse confronto Vou de melhor opção Ambas a equipe marca Pagando 1.62 Outra boa opção Dupla chance A favor do time Do Real Salt Lake Beleza? Pagando 1.40 E um possível placar exato Para o confronto 3 a 2 Para o Real Salt Lake Beleza? Para finalizar agora Lá pelo Equador Série B Temos aí o confronto Entre Imbabura Contra Chacaritas O jogo rola Às 9 horas Da noite Bom galera Pelo bom futebol Que tem apresentado Nessa competição O favorito É o time do Imbabura Uma equipe que está embalada Vem ali de 5 jogos Sem perder Com um empate E 4 vitórias consecutivas Vai pegar um Chacaritas Que vejam só a situação Vem de 5 jogos Que não ganham uma partida O time do Chacaritas Está em uma fase muito ruim E o time do Imbabura E o time do Imbabura Na tabela da competição Ele briga pelo título Atualmente é o segundo colocado Já o time do Chacaritas Está sendo o pior time do campeonato E o time do Imbabura Jogando em casa É muito forte 5 jogos em casa São 3 empates E 2 vitórias Por conta disso Melhor opção do confronto Vitória Do Imbabura Pagando ali 1.65 Outra boa opção Ambas marcas Pagando 1.88 E 1 possível placar exato 2x1 Para o Imbabura Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei para vocês A primeira Lá pela Liga da Conferência Europeia Qualificação O time do Harum da Malta Para surpreender o time do Dinamo Tibilize Da Geógia Pagando 6 Beleza Uma ótima zebra Já que no jogo da ida O time do Harum Jogou em casa E acabou vencendo Por um placar de 2x1 Beleza E é uma equipe galera Que não tem jogado tão mal Como vocês podem Estar observando aí E como o time do Harum É a zebra aqui do confronto Ele pode se surpreender fora Pagando 6 Beleza Primeiro boa zebra Próxima zebra É o time do Bohemias Da República Tcheca Para surpreender o time do Bodoglint Da Noruega Pagando 4.10 Beleza No primeiro jogo O Bodoglint Teve o apoio da torcida Acabou vencendo o time do Bohemias Por 3x0 Agora é o jogo da volta O time do Bohemias Vai ter o apoio da sua torcida Beleza É uma equipe que quando joga Como mandante Não joga tão mal Como vocês podem Estar observando aí E por que não O time do Bohemias Não conseguir surpreender Jogando com o apoio da torcida Pagando 4.10 Beleza Próxima zebra É o time do Beitar Jerusalém Do Israel Para surpreender o time do Paok Da Grécia Pagando 4.33 Beleza Uma boa zebra Já que no jogo da ida O time do Beitar Jerusalém Arrancou um empate Na casa do Paok Acabou ali 0x0 O primeiro jogo Agora é o jogo da volta O time do Beitar Jerusalém Vai ter o apoio da torcida Jogando em casa É um time que não tem feito Jogos ruins Porque de 5 jogos que fez em casa Tem 4 vitórias E apenas uma derrota E segurou o empate No jogo da ida E por que não Ele não conseguiu surpreender Pagando 4.33 Beleza Uma boa zebra Próxima zebra É o time do Cluj Da Romênia Para surpreender O Adana Demispor Da Turquia Pagando 4.50 Uma ótima zebra Já que no primeiro jogo A partida acabou Empate em 1x1 Beleza E a sequência do Cluj Ela é muito boa Porque o time Vem de 5 jogos sem perder Com 3 vitórias E 2 empates consecutivos Está em uma boa sequência O time do Cluj E como ele é zebra Aqui nesse confronto Ele pode se surpreender Fora Pagando 4.50 Beleza Última zebra É o time do Burak Banja Da Bósnia Para surpreender O Austria-Viena Da Áustria Pagando ali 4.10 Beleza Uma boa zebra Já que no jogo da ida O Austria-Viena Jogou em casa E acabou vencendo O time do Burak Por um placar De 1x0 Agora é o jogo da volta O jogo vai ser disputado Lá no estádio Do time do Burak Banja E ele tem tudo Para surpreender O Austria-Viena Porque Esse time do Burak Banja Jogando em casa Ele já vem de 4 jogos seguidos Que não perde Tem jogado bem Com o apoio da sua torcida E por que não Ele não conseguir surpreender Pagando 4.10 Beleza Uma ótima zebra E um aviso Muito importante Família Não vão investir Nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla De gols Que tem aí No jogo do Atlético Nacional Contra o Racing Club Partida acima de 1 gol e meio Pagando ponto 43 E no jogo do Flamengo Contra o Olimpia Assunção Partida acima de 12 gols e meio Pagando ponto 51 Beleza Uma ótima dupla de gols Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para você Foi mais uma dupla Que tem aí o São Paulo Para vencer fora Mas se assegurando No empate Pagando ponto 51 E no jogo do América Mineiro Contra o Red Bull Bragantino Partida de ambas marcas Pagando ponto 91 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E uma vez Um muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau Tchau Obrigado.